No Teodorico Guimarães, Negueba roubou a bola e avançou. Na frente do goleiro deu esse toque por cobertura. Um golaço de Negueba, 1x0, dois vizinhos. Depois Augusto encontrou Filipinho, que cruzou para Douglas Jesus fazer o segundo. Só dava galo. Escanteio de Valério para Augusto pegar de primeira, 3x0. Ainda no primeiro tempo, marcação alta do dois vizinhos e Negueba aproveitou, 4x0. Na volta do intervalo, troca de passes do galo e Pedroso mandou forte, 5x0. A Ema tentou com o goleiro linha. Pebinha cruzou para Cris descontar, 5x1. No minuto final, Filipinho avançou pela direita e cruzou. Alemão mandou contra, mais um gol do galo. Final de jogo, dois vizinhos 6, Mariópolis 1.